Aqui é o André do Switch em Brasil, e no vídeo de hoje eu quero comentar um assunto aí que eu tô afim de falar, entendeu? Eu tô afim de brigar com esse assunto mesmo, tá? Porque tem muita gente, muita gente mesmo, falando que ano que vem com o lançamento do Playstation 4, do Playstation 5 e o projeto Scarlet, que eu já chamei aqui no canal de Xbox Zero, porque eles gostam de contar de frente pra trás, né? Então vai ser o Xbox Zero ou o Xbox 2, não sei, né? Mas enfim, Zero soa muito mais legal que Xbox Two. Não, Two não tem graça. Agora, Xbox Zero, yeah, massa, entendeu? Da hora. Enfim, muita gente falando que o Switch vai desaparecer, que ninguém mais vai ter interesse no Switch, porque o Switch já tá ultrapassado em relação ao Playstation 4 e ao Xbox One. Então imagina em relação ao Playstation 5 e o Xbox Zero, né? Quem é que iria querer comprar o Switch e esse tipo de conversa de sempre, né? Então, as pessoas só esqueceram um grande problema. Só um pequeno detalhe. O Playstation 6 e o Xbox Zero não dá pra levar no ônibus, não dá pra levar no avião, não dá pra levar pro banheiro, quer dizer, pro banheiro até dá, você instala a TVzinha, você até leva no banheiro, você é muito rico, você faz uma TV dentro do espelho com controle saindo e joga cagando. Beleza. Mas a ideia é o seguinte, a vantagem do Switch é a portabilidade. Ele não vende porque ele é especial. Ele vende porque as pessoas querem jogar videogame fora de casa. É claro, existem muitas pessoas que compram o Switch só pelos exclusivos. Beleza, tem muita gente que compra pra jogar seu Zelda, pra jogar seu Mario, o Kirby, o Smash Bros, Pokémon e por aí vai. Sim, tem essa galera, né? Obviamente tem. A gente pode até falar que talvez a maioria do público da Nintendo seja de fato de pessoas que gostam dos jogos da Nintendo. Embora se isso fosse verdade, o Wii U, né? Se a gente comparar o Wii U e o Switch, sei lá, todo mundo que comprou um Wii U talvez comprou o Switch também e o excedente é a galera que simplesmente quer jogar no Switch, né? Pela portabilidade, etc. Levando em consideração que todo mundo que comprou o Wii U, sei lá, seja fã da Nintendo porque não deu muito certo e a galera que tá comprando o Switch tem outros motivos. Então, o Switch tem essa vantagem. A portabilidade, os jogos exclusivos e por aí vai. Isso significa que não importa se vai lançar um PlayStation 5 ou o Projeto Scarlet, tá? Porque o Switch vai continuar sendo um portátil. E as pessoas querem jogar no portátil. Por quê? Porque o maior público do Switch é feito de jovens adultos. São pessoas que jogavam muito videogame quando eram adolescentes, crianças, e querem continuar jogando. Mas hoje eles talvez não tenham tempo, entendeu? A pessoa que, sabe, demora, sei lá, uma hora e meia, duas horas no trem pra chegar no trabalho, depois pra voltar e chega em casa cansada e quer dormir, etc. Ou passa o dia inteiro estudando na faculdade e depois sai na faculdade e vai pro trampo e volta pra casa. Entendeu? É essa galera. E essa galera não tá ligando pra gráfico. Ele só quer jogar e se divertir. É só isso. A pessoa quer... Putz, cara, eu tô muito estressado. Bah, vou ter que demorar duas horas pra chegar em casa. Quer saber? Vou ligar meu Switch e vou jogar um Zelda no trem. Foda-se. Eu só quero jogar um Zelda. Entendeu? É essa galera. É essa galera que tá acompanhando o Switch agora. Então não importa que tenha o PlayStation 5. Entendeu? O cara vai querer continuar jogando na ida pro trampo, na volta do trampo, no trampo, na faculdade, né? Na faculdade, na volta pra faculdade, viajando, o que seja. Ele continua tendo essa possibilidade. Enquanto o Switch for um portátil, as pessoas vão continuar querendo o Switch. É simples. Entendeu? Não tem segredo. Essa é a grande vantagem do Switch. É claro, pro público brasileiro isso não faz muito sentido. Porque infelizmente o Brasil é um país muito perigoso. É arriscado você andar com o Switch na rua, no ônibus, no metrô. Claro que é arriscado. A gente sabe que é perigoso, né? Eu sou brasileiro. Eu morei no Brasil muito tempo. Eu tinha medo de sair com o meu Game Boy no ônibus. Imagina um Switch que custa muito mais caro. Então é óbvio que eu entendo todos esses problemas. Pode até ser que no Brasil as pessoas desistam do Switch pra ter um outro videogame de casa mais potente. Claro. Mas a realidade é diferente no resto do mundo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu só queria falar sobre isso mesmo que esse assunto me deixa bravo. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreve se não é inscrito. Deixa um comentário. E a gente se vê em breve. Valeu. Falou. Um abraço. Até a próxima. E fui! E fui!